Música Nem lembro daquele tempo em que você se foi Coisas assim procuro esquecer Pra não ter novamente que viver a dor de saber Que as circunstâncias iam me distanciar de você Mas agora que do meu lado você está Toda essa emoção não dá pra explicar Me promete novamente que não vai embora E vem comigo e juntos vamos viver uma história Ei, vem comigo agora E vamos juntos viver uma história Esse tempo, essa distância que nos separou Vamos esquecer toda essa dor Você está comigo, é tudo o que importa É tudo o que me importa Ei, do seu lado eu sempre quis estar E a cada hora, a cada dia Te abraçar Viver lindo os momentos com você Olhos nos olhos Poder te dizer Amo você Amo você Ei, vem comigo agora Ei, vem comigo agora E vamos juntos viver uma história Esse tempo, essa distância que nos separou Vamos esquecer toda essa dor Você está comigo, é tudo o que importa Você está comigo, é tudo o que importa Você está comigo, é tudo o que importa Vem comigo agora Vem comigo agora E vamos juntos viver uma história E vamos juntos viver uma história Esse tempo, essa distância que nos separou Vamos esquecer toda essa dor Você está comigo, é tudo o que importa É tudo o que importa É tudo o que importa Ei, do seu lado eu sempre quis estar E a cada hora, a cada dia Te abraçar Viver lindo os momentos com você Olhos nos olhos Poder te dizer Amo você Amo você Ei, vem comigo agora E vamos juntos viver uma história E vamos juntos viver uma história Esse tempo, essa distância que nos separou Vamos esquecer toda essa dor Você está comigo, é tudo o que importa É tudo o que importa Tudo o que importa Tudo o que importa É 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 tudo o que importa Isso é o que importa